Olá, sejam bem-vindos. Estamos à conversa com André Chataloff, que eu chamo sempre de André Chalatoff, mas não, é Chataloff, tem sempre que ler, sobre a experiência de quase-morte. André, na maioria das pessoas que vocês estudaram, desses fenômenos e desses relatos e tudo, as pessoas mudam efetivamente? Olha, a maioria tem essa oportunidade, por quê? De fato, vai mudar ou não, depende muito da pessoa. Muitas vezes, essa EQM da quase-morte acaba tendo três vertentes, vamos colocar assim. A primeira, a pessoa tem a EQM e ela muda imensamente, por quê? Ela ressignifica seus valores, ele percebe metas evolutivas, em que ela identifica que os seus colegas, existe meio que uma responsabilidade nossa. Por exemplo, aqui e agora, nós temos responsabilidades que são intransferíveis e muitas vezes a pessoa só se dá conta com a sua ausência. Tipo, olha, se eu cruzar os braços uma semana, não atender telemóvel ou nada, tipo, o mundo sobrevive, quanto mais agitação tiver nesse processo, vai mostrar quanto mais responsabilidade temos. Nós devemos lutar para isso, isso é uma coisa positiva. Então, a primeira, eu volto e eu, opa, vou agilizar. Claro. Esse é o primeiro ponto. O segundo, tem muitas pessoas que passam pela EQM, mas ele já estava num estado, vamos dizer assim, tão difícil, que muitas vezes os amparadores, que são consciências bem-fazejas, ou essas pessoas que querem o bem daquele indivíduo, eles passam para a EQM uma visão do que vai ser depois da morte, para fazer com que aquela pessoa que é muito materialista, ela tenha uma oportunidade de ter uma maior lucidez nessa transição dessa vida após a vida humana, que continua a vida, mas efetivamente para ele manter uma lucidez e poder estar já num nível melhor. Isso, de fato, ocorre quando muitas vezes as pessoas voltam e falam, olha, eu chamo o pessoal, reúne, que eu estou despedindo. Já estou até a ver aqui os parentes que estão cá. E é muito comentado sobre isso em hospitais, famílias que chegam, às vezes famílias que estão distantes uns dos outros, falam, olha, fulano está a chamar porque ele está lá falando coisas que nenhum percebemos direito, mas de fato mostra que ele teve uma EQM, praticamente, fala que tem... Já foi preparado, né? Já foi preparado, então ele está preparado, a família, está conscientizando parentes porque, olha, vocês vão ficar aqui sem a minha pessoa, mas eu continuarei vivo. Então vocês têm que fazer a parte de vocês, porque não adianta, a pessoa tem uma história, cada um tem a sua história. Eu não posso estragar a minha história pelo outro. Por exemplo, adoro a minha mãe, mas se ela morrer, eu tenho a minha história ainda. Não quer dizer que eu amo menos ou mais, quer dizer que eu tenho valor às coisas. Tipo, ótimo, ela fez a parte dela e eu tenho que fazer a minha. Não adianta eu morrer junto, falar assim, ai não, olha, ai, eu amo tanto, 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 que eu não deixo a pessoa sair do meu lado. Isso é apego, isso não é certo. Só traz sofrimento. É, então esse é um outro ponto. E o terceiro é, de fato, a pessoa, ela passa por tudo isso, volta à vida humana e joga essa experiência no lixo. Deita fora. E isso é uma pena, porque ela perdeu a oportunidade. Essa é aquela que vai morrer pastando, né? Mas agora, André, aqui só para terminar rapidamente. Você está ligado ao Instituto, ao IAC em Portugal, não é? É, que é a Academia Internacional da Consciência. Da Consciência. O que a academia faz concretamente aqui? Cursos e... É, nós temos diversos workshops, que temos, inclusive, conferências. Essas conferências, nós debatemos diversos temas, como o próprio EQM. E ainda continua a ter conferências gratuitas, não é? Exatamente. As pessoas até me perguntavam por e-mail, em outras entrevistas, fizemos... Conferências gratuitas, porque isso é uma forma de divulgar, para as pessoas conhecerem a credibilidade, a seriedade das nossas pesquisas. Que realmente há um esforço, há uma tentativa de fazer o quê? Autoconhecimento de ciência. Agora, nós percebemos que isso requer o quê? Dedicação, empenho, autoenfrentamento. E nós estamos, então, de peito aberto nessas conferências, inclusive... E vocês, portanto, vão ensinar a desenvolver, não é? E a controlar uma série de fenômenos da consciência. Perfeito. Não é? Fenômenos que muita gente considera como sendo do além. É, exatamente. Mas que não são, são meramente capacidades nossas também, não é? De fato, se nós formos parar para pensar, avaliar, eu duvido a pessoa começar a ponderar e ver que as religiões abordam muito sobre energia. Por exemplo, quando um padre abençoa uma água, a água está benta, por exemplo. Ele não jogou energia ali? Nós vamos estudar aqui, sim. Claro. Quando, de repente, nós chegamos e falamos para a pessoa, olha, tenha boa sorte. O que eu estou dizendo? Eu não estou colocando energia para a pessoa? Por quê? Se a pessoa falar uma coisa, por exemplo, bom dia. Se eu falar bom dia. Aquele bom dia, eu posso levar a pessoa para a cama, eu posso fazer ela acordar, falar bom dia. Então, quer dizer, opa! E se você, olha, se eu te encontro de manhã, se eu me dá um bom dia desse, eu morri ali. Experiência de quase morte. Mas o que acontece? Nós podemos dar um bom dia super fraterno, positivo. Você fala, eu sei que aquilo foi carinhoso, aquilo, existe uma preocupação. E aí você fala, o que é isso? É energia. É claro. Então, a energia faz parte da nossa vida. E é o que você vai receber de volta, né? Exatamente. O que você lança é como se fosse jogar uma bola na parede, ela volta para você. Então, o nosso objetivo é justamente esse, tentar perceber como isso funciona, estudar o que nós já aprendemos sobre as energias, sobre os chakras, essa multidimensionalidade e colocar isso prático. Ou seja, ninguém aqui vai deixar de trabalhar, ninguém vai deixar de ter o seu dia a dia, o arroz com feijão. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos saber dar valor a essa oportunidade que é a vida humana. Muito obrigada, Andréa. Foi um prazer conversar consigo. Foi um prazer conversar consigo.